Seis foram os prefeitos de Manaus desde a redemocratização, mas nenhum deles, miseravelmente, conseguiu quebrar este cartel que opera o indigno sistema de transporte desta cidade. Todos eles foram cúmplices dos desmandos e do péssimo serviço prestado pelas empresas. Fizeram cara de paisagem diante dos assaltos que tornam a viagem de volta para casa um sobressalto. E dos incêndios cotidianos em nossas ruas. Mas fica a dica, alguns deles estarão pedindo votos aqui em novembro. Boa noite.